Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nosso tema de hoje é método de planejamento. Nós iniciamos hoje uma fase nova no curso, que é a do manejo da natureza. Então nós vamos começar a entender como nós podemos fazer um manejo adequado, harmônico, ecológico, enfim, com baixo impacto dentro do ambiente planejado que queremos. Então nós precisamos entender o espaço permacultural. Então para planejar o ecossistema que nos abriga, a gente precisa considerar a etapa anterior, que nós já vimos, que é a determinação dos fluxos energéticos, o reconhecimento deles na paisagem, e a definição de setores, bem como o mapeamento desses setores. Levar em consideração também as necessidades demandadas por cada permacultor, sem esquecer a diferença entre necessidades e futilidades. E a gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Caso a gente pense em futilidades, a gente terá com certeza mais trabalho. E a aplicação do método de planejamento, então, permite reduzir o tempo e os esforços para resolver rotinas de manejo do espaço, como a produção de alimentos, a manutenção desses elementos, e ganhar tempo para fazer outras atividades, que é tudo o que a gente está pensando. Fazer com que o sistema se autorregule, trabalhe por si, nos dê o mínimo de trabalho, e a gente possa ter mais tempo para a gente. Então o método de planejamento, ele busca sistematizar e integrar a distribuição e funcionamento dos elementos julgados como necessários pelo permacultor. Então, como elementos, nós vamos tratar sempre cada coisa que eu quero ter no espaço, ou que o espaço já possui. Então, por exemplo, eu tenho elementos naturais, como um curso d'água, como uma determinada árvore de maior porte, como um açude que já possa ter, por exemplo, no espaço que você vai planejar, ou um lago que seja. Então tudo isso são elementos naturais. E existem aqueles elementos que eu quero inserir dentro do ambiente de planejamento e que eu julgo necessário dentro do ecossistema que eu desejo planejar. E a lógica de planejamento, ela vai levar em consideração, então, a análise de setores, dos fluxos energéticos que já foi feita anteriormente. Sobre o guarda-chuva, desses setores, então, nós teremos, que são setores, eles definem, na verdade, o contexto, né? Como funciona o ecossistema, como se dão os fluxos e me deixam entender que limitações eu tenho ou que cuidados eu tenho que tomar com esses fluxos, né? Com esse contexto onde eu estou fazendo, então, o planejamento. Então, sobre o guarda-chuva dos setores, eu tenho as zonas, aí seria o conceito de planejamento da permacultura, que a gente leva em consideração o nosso fluxo energético dentro da paisagem e o quanto de energia nós gastamos para poder fazer o manejo, a manutenção, enfim, de todo o ecossistema que nós vamos planejar. E, por fim, nós temos, então, os elementos que vão ser implantados nessa paisagem que nós também consideramos técnicas. E, geralmente, aqui existe uma confusão muito grande. As pessoas acham que as técnicas são permacultura. E, de certa forma, as pessoas não estão erradas, mas é que, geralmente, são as técnicas que aparecem e não as zonas e também não os setores. Então, quando a gente recebe a visita de alguém que veio conhecer o ambiente que nós planejamos, a pessoa se atenta a enxergar um espiral de ervas, uma horta mandala, uma determinada árvore do pomar, que são todos elementos. Mas ele não se pergunta por que aquela árvore está naquele local, por que a horta está naquele local e por que ela tem o formato mandala e assim por diante. E, muito menos, essa pessoa vai poder presenciar também os fluxos energéticos em tempo real como nós que estamos no ambiente, que seriam, então, os setores. Então, é difícil a gente transmitir para pessoas que estão de fora do planejamento como a lógica do planejamento que foi implantada, a não ser que a pessoa esteja ali justamente para entender como foi essa lógica. Então, para planejar, é necessário a gente entender não só a técnica, que é o que aparece, mas também o conceito de zonas energéticas, que é o quanto de energia nós vamos gastar para fazer isso e as zonas energéticas nos permitem otimizar o nosso tempo e tomar a decisão mais rapidamente e de forma mais equilibrada. e se essa tomada de decisão das zonas está de acordo com o contexto de setores na paisagem, ou seja, se eu não vou ficar brigando contra um vento que é persistente e forte, se eu não tenho um dispositivo contra incêndios, por exemplo, de um setor onde o vento possa trazer algum tipo de incêndio. Então, eu tenho que pensar nessa lógica que está colocada no planejamento como um todo para poder ter mais sucesso e fazer com que o sistema opere todo de forma autogestionada. Então, o primeiro passo que nós temos que seguir dentro do método de planejamento é o reconhecimento e o mapeamento dos setores que nós já vimos na aula anterior. Então, é uma figura hipotética aqui, nós temos sempre que levar em consideração que nós vamos estar dentro de um abrigo e esse abrigo então, ele é o centro porque a gente passa a maior parte do tempo dentro desse abrigo pelo menos oito horas por dia a gente passa aqui mais as refeições e se chover você vai passar mais tempo ainda então o abrigo serve para isso e pensar como é que se dão os setores como a gente discutiu na aula anterior de onde vem os ventos se eu tenho problemas de ruído quais são os locais de maior assombreamento se eu tenho aplicação de venenos por um determinado vizinho como fluem os ventos a questão da insolação e tudo mais que a gente já viu anteriormente mas enfim a gente tem que traçar reconhecer e depois traçar esses setores para a gente entender como jogar ou tirar proveito desses fluxos energéticos o segundo passo passa pela definição das necessidades então é importante que a gente defina quais são as minhas necessidades quais são os elementos as coisas que eu quero colocar no ambiente planejado e é importante que eu trate exatamente como necessidades e não futilidades porque do contrário eu vou ter que despender tempo para manter algum elemento que necessita muita manutenção e que me dá pouco retorno vamos dizer assim dentro disso algumas perguntas são cruciais quais elementos eu preciso qual a frequência de visitação de cada um desses elementos quanto cada elemento exige de manutenção quanto de água cada elemento também vai exigir porque a maior parte dos elementos exige água a não ser aqueles elementos estruturais que são secos como por exemplo um galpão mas a gente já vai ver mais adiante qual a área exigida para a implantação de um elemento ou de um conjunto de elementos que vão trabalhar simultaneamente e de forma integrada e qual o grau de compatibilidade com o ambiente e como cada elemento interage com os demais elementos porque tudo que a gente está buscando é um processo de autogestão então eu preciso estimular com que um elemento atenda a necessidade dos próximos elementos então nessa figura do lado aqui a gente vê uma ilustração de um livro que mostra por exemplo a zona central da onde parte o planejamento as zonas um pouquinho periféricas depois as zonas que vão ficando mais distante e essas marcações aqui que a gente vai ver logo a seguir que são as zonas energéticas de manejo da paisagem então o terceiro passo ele traz essa definição dos elementos e basicamente nós temos três tipos de elementos os estruturais os animais e os vegetais certo? então dentro dos elementos estruturais pode estar uma casa um galpão uma oficina um açude uma estrada um viveiro uma cisterna e assim por diante e os animais vão envolver galinhas ovelhas gado o próprio humano e por que não o ser humano é um elemento dentro da paisagem se eu estiver trabalhando por exemplo com o planejamento de espaços coletivos e comunitários o ser humano tem que ser levado em consideração porque ele está além daquilo que eu penso dentro da minha perspectiva existe uma outra perspectiva e esse humano também vai ter as suas necessidades vamos dizer assim e ele também vai cumprir funções dentro do processo de planejamento por exemplo as minhocas que estão elencadas como animais vão exigir talvez um minhocário eu preciso ter um minhocário para poder ter a criação das minhocas e os vegetais que são aqueles elementos que são estáticos por assim dizer então o pomar a horta plantio de espécies aromáticas medicinais agroflorestas algumas espécies exóticas como eucalipto para lenha por exemplo ou mesmo a grama que eu vou querer colocar talvez no entorno da casa alguma área de lazer enfim então a gente precisa estabelecer esses elementos de forma a considerar que eles são necessidades que nós almejamos dentro da paisagem com o intuito de implantar eles ao longo do tempo não precisa ser no curto prazo mas talvez alguns elementos exijam que a gente pense no médio e no longo prazo a sua implantação mas é importante que eu sempre faça a conexão entre essas diferentes categorias e elementos se eu puder sempre conectar animais com vegetais com estruturais a coisa começa a ficar bastante interessante porque é sempre um estrutural que vai dar um suporte para um elemento animal ou vegetal por exemplo eu preciso do viveiro para desenvolver mudas para ir para o pomar e o pomar no futuro vai me ceder sementes que vão voltar para o viveiro por exemplo e as galinhas por exemplo podem ceder o esterco para gerar o substrato de produção de novas mudas dentro do viveiro então eu tenho que pensar nessas inter-relações também entre elementos na paisagem o quarto passo é um pouquinho mais chato mais demorado mas extremamente necessário tudo aquilo que eu defini que eu quero na paisagem eu tenho que analisar e essa análise é crucial para entender se o elemento que eu estou inserindo vai se comunicar com os demais ou não então essa análise ela vai ter que trazer uma descrição das necessidades desse elemento as suas características intrínsecas porque elas vão exigir uma certa adaptação do espaço para poder receber esse elemento e quais são os produtos e funções desempenhados por um determinado elemento e aqui peça-chave do planejamento essas funções e produtos tem que ser no mínimo três porque na medida em que um elemento desempenhar mais funções essas funções podem atender a necessidade de um próximo elemento então se por exemplo um elemento desempenha uma função ele vai nos dar muito tempo de manejo talvez e ele talvez não consiga atender a necessidade de outros elementos alguns elementos icônicos que nós temos no planejamento permacultural é por exemplo a piscina muitas pessoas dizem ah eu quero ter uma piscina e é necessário para mim e aí a gente diz ok faça a descrição a pessoa lá diz as necessidades da piscina precisa de água precisa de um espaço quais são as características tem certa profundidade tem que tomar um cuidado enfim ela exige exige cuidado para crianças aquela coisa toda e aí você entra no item das funções e produtos quais são as funções da piscina aí vai lá lazer é a segunda função da piscina aí você pensa pensa e diz assim ah não mas eu quero a piscina porque eu preciso de lazer por quanto tempo ao longo do ano você mora onde é quente o ano todo talvez aí você julgue não eu quero passar o trabalho para ter a piscina na paisagem porque eu tenho calor o ano todo então eu julgo que eu quero passar esse trabalho de limpar a piscina de fazer manutenção de pagar a instalação que é cara enfim coisas do gênero então se você quiser inserir um elemento na paisagem que não cumpra três funções você vai ter que angariar o manejo desse elemento levando em consideração que ele vai te dar um pouco mais de trabalho porque ele não cumpre essas funções se ele cumprir quatro cinco seis quanto mais funções ele cumprir melhor é o elemento a galinha é um elemento desses icônicos ela cumpre muitas funções e aí nós vamos ver agora um exemplo de análise de elementos para o minhocário então qual é a necessidade quais são as necessidades do minhocário ele precisa ter resíduos orgânicos ok aí eu já resolvo a destinação dos resíduos orgânicos da cozinha ele precisa ter um abrigo um local coberto então eu vou ter que fazer esse abrigo esse local coberto que não precisa ser só o minhocário ele pode estar hospedando também junto por exemplo um viveiro então eu tenho que pensar em comunicar um com o outro né então o viveiro é um elemento estrutural o minhocário é um elemento estrutural então eu preciso talvez botar uma estrutura para ambos enfim né eu preciso ter o controle da população de minhocas isso também não é um problema porque em algum momento eu transfero as minhocas para os canteiros de produção não posso ter luz direta do sol porque isso vai aquecer demais o ambiente e as minhocas não curtem isso né as características intrínsecas então das minhocas que vão estar dentro são hermaforditas buscam um ambiente sobreado e úmido né elas tem uma respiração pela pele enfim então todas as características que vão acontecer dentro do minhocário precisam ser levadas em consideração então eu preciso ter ventilação né e por fim eu preciso pensar nos produtos e funções então geração de humus alimentos para outros animais né entre uma série de pássaros enfim que comem minhocas aquela coisa toda a eração e ciclagem de nutrientes no solo então elas vão fazer esse serviço de preparar o solo para as culturas que nós vamos desenvolver o quinto passo do método de planejamento leva em consideração a posição relativa em que determinados elementos serão colocados mais na paisagem então aqueles elementos que exigem uma visitação frequente nós vamos colocar muito próximo da casa no seu entorno né vamos dizer assim e isso dentro da permacultura a gente chama de zona 1 a zona 0 é a própria casa é o interior da casa é a zona 1 é o entorno da casa então essa zona 1 ela vai envolver tanto a casa que é a zona 0 que é o nosso abrigo mas ela vai ter também que hospedar outros elementos como por exemplo dispositivos de tratamento de água um galpão de ferramentas uma garagem uma oficina uma área coberta de convivência enfim né para que a gente tenha também lazer a captação de água da chuva seja ela feita pelo telhado da casa ou de um galpão lateral enfim tanto faz uma horta de produção de alimentos de curto prazo muito provavelmente uma estufa um viveiro talvez uma criação de pequenos animais que precisem de muita atenção né um espaço para tratamento de resíduos sólidos orgânicos que seriam as composteiras ou o próprio minhocário né e a inserção de abelhas sem ferrão né que não vão ter problemas de picar pessoas e assim por diante mas que trabalharão como excelentes polinizadores junto à horta né junto a essa produção de alimentos de curto prazo né então aqui estão elencados alguns alguns desses elementos né que vão atender então essa a conformação da estacionar 1 na medida em que eu vou me afastando da casa eu tenho que pensar em elementos que exigem uma visitação rotineira porém não frequente né então por exemplo o galinheiro entra nessa nessa condição eu tenho que ir lá de manhã dar uma atenção às galinhas sei lá jogar vegetais pra elas comerem algum tipo de grão enfim dependendo do tipo de alimentação que se dá pras galinhas ou talvez até mesmo soltar as galinhas de um piquete pra outro né dependendo do manejo que eu tô exercendo pra esse elemento que seriam as galinhas né um açude que talvez me exija pescaria ah eu pesco sei lá uma vez por semana duas vezes por semana né eu crio peixes eu preciso lá alimentar os peixes não sei vai depender das das condições de criação que cada um implanta né ou mesmo um pequeno pomar né então eu tenho uma espécie por exemplo as espécies de cítrico pra nós elas começam a dar os frutos em em finalzinho de abril e eles vão até agosto setembro ainda tem alguns frutos pra colher então esse pequeno pomar com frutos que vão dando ao longo do ano né eles exigem uma visitação ali de duas a três vezes por semana pra você ter que pegar o que precisa ou ir lá fazer uma adubação enfim mas é algo que tem rotina mas não é tão frequente quanto na zona 1 e aí dentro da permacultura nós chamamos isso de zona 2 seguindo então com a posição relativa a gente vai se afastando um pouco mais da casa e aí nós temos aqueles elementos que são visitados ocasionalmente e que a gente considera então que eles devem ser colocados dentro do que a gente chama de zona 3 e aí então vão entrar roças com plantas anuais tipo milho feijão mandioca abóbora girassol coisas que precisam pouco cuidado um cuidado de capina uma adubação e assim por diante e depois a colheita é claro um sistema agroflorestal mais intensivo com espécies frutíferas e poucas lenhosas vamos dizer assim a criação de pastagem para vaca ovelhas ou porcos também aí aumenta o porte dos animais eu saio dos pequenos animais para animais mais médios depois vou para animais maiores na zona 3 e talvez por exemplo bambus para construção os bambus são usados para muita coisa dentro do espaço de planejamento então a gente tem que levar em consideração a inserção deles seguindo ainda a composição relativa a gente abre um pouquinho mais de distância da casa a gente parte então para aqueles elementos que vão ser visitados sazonalmente e aí aqui vão entrar sistemas agroforestais menos intensivos então eu vou ter por exemplo a introdução de espécies exóticas para lenha lenhosas em maior número do que numa zona 3 então é um SAF que eu tiro por exemplo alguns frutos mas tiro mais lenha e essa lenha eu preciso coletar basicamente uma vez por ano que eu vou usar ela essencialmente no inverno então eu vou coletar ela na estação oposta no caso da minha área eu coleto com dois anos de antecedência para deixar com que a lenha esteja com dois anos de galpão bem seca para ser incinerada depois no fogão a lenha e assim segue caixas de abelha com ferrão porque aqui é uma região é uma zona do espaço planejado que eu vou circular muito pouco então eu sei que eu posso deixá-las lá não vai ter acesso de criança pelo menos não sem a gente estar junto aquela coisa toda e em alguns casos a gente extrai serrapilheira como biomassa para levar por exemplo para canteiros ou até para compostagem como queiram e por fim no quarto passo entra o espaço de não intervenção que nós chamamos na permacultura de o nosso guia natural então é aquele espaço natural que eu não vou mexer eu vou deixar as coisas acontecerem dentro do fluxo natural do tempo natural e esse espaço ele vai servir como um laboratório de observação então a gente diz na permacultura que é a nossa zona de inspiração é onde eu posso também pegar algumas plantas medicinais silvestres porque lá está brotando tudo espontaneamente pode brotar planta exótica pode pode ter inserção de planta exótica em outro ambiente essa planta está sendo carregada por algum tipo de animal e sendo fertilizada e plantada por exemplo morcegos pássaros e assim por diante a observação de fungos cipós e talvez talvez a coleta de algumas coisas alguns fungos para comer como por exemplo sei lá cogumelos enfim e cipós que a gente pode usar as suas essências medicinais vamos dizer assim coleta de sementes imudas para a propagação e recuperação de outras áreas em algumas vezes até transplante de mudas para outras áreas em sistemas agroforestais é o meu caso aqui eu quando despolpo o açaí eu jogo a semente dentro do sub-bosque porque eu sei que a palmeira jussara gosta do sub-bosque com o tempo essas mudas vão se desenvolver depois eu transplanto elas para dentro de um consórcio dentro do SAF então é o conceito de viveiro vivo não vou ficar desenvolvendo um viveiro para uma espécie que vai se dar muito bem numa zona 5 e eu posso contar com essa zona com todo o benefício que essa zona vai ter para o desenvolvimento dessa muda abrigo da fauna silvestre insetos e proteção das águas no caso para mim aqui é a caixa d'água e ainda poderia mencionar por exemplo amortecer o efeito de deriva de venenos de propriedades ou vizinhos lindeiros que aplicam veneno então quando o vizinho aplica um determinado agroquímico toda a bicharada vai correr de lá para cima do sistema que eu estou planejando aqui e isso vai trazer um desequilíbrio então esse desequilíbrio pode ser amortecido por uma área natural que está ali se regenerando enfim ou muito bem estabelecida e que tem a sua biodiversidade como uma grande zona tampão da propriedade rural então é a zona mais distante também da casa a gente tem que pensar assim mas não necessariamente ela precisa estar longe ela pode estar próxima também se ela tiver uma outra função então as zonas também tem funções as funções dessas zonas são organizar energeticamente os elementos na paisagem para que eu gaste o mínimo de energia possível para poder fazer o manejo deles então depois de definir a posição relativa de cada elemento na paisagem a gente começa a pensar então a determinar aonde estão as zonas energéticas e aí esse aqui é um modelo bem conceitual hipotético enfim onde nós temos a casa como zona 0 a zona 1 abrangendo a zona 0 que é o entorno da casa então ali eu posso ter captação de água tratamento de efluentes algumas árvores de pequeno porte num pomar enfim e aí a gente parte para ainda muito próximo da casa para uma zona 2 onde a gente vai ter a produção de uma roça criação de animais de médio porte pequeno e médio porte como galinhas e porcos na zona 1 a gente fica com a produção de verduras legumes enfim coisas que a gente vai buscar todos os dias na zona 3 eu entro com açude geração de energia plantio de roça criação de animais de maior porte na zona 4 eu trabalho com sistemas agroforestais criação por piquete de animais de grande porte e na zona 5 eu não faço absolutamente nada então hipoteticamente seria a zona tampão da propriedade que me dá a proteção para todo o manejo que está sendo feito internamente ainda seguindo com o sexto passo aqui seria uma outra uma outra propriedade enfim uma área hipotética de planejamento só para mostrar que na prática quase sempre nunca fica em sistemas de anéis concêntricos enfim aquilo ali é um sistema só hipotético mas geralmente a gente tem a topografia moldando e condicionando o terreno determinados impedimentos que não permitem que a gente faça a casa em um determinado local por causa por exemplo de enchente ou coisa do gênero então aqui a gente tem a casa conformando a zona 0 para nós zona energética 0 o entorno da casa zona 1 logo depois animais de médio porte aquela coisa toda numa zona 2 e aí a gente pula para a zona 3 sistemas agroflorestais em consórcio com plantio de verduras lá e legumes uma zona 4 com sistemas agroflorestais menos intensivos e criação e a pecuária de gado com animais de grande porte e a zona 5 fazendo a barreira natural do terreno nesse caso aqui bem estabelecida somente em uma das faces não tendo o entorno todo então se possível a zona 5 ela tem que fazer o entorno da propriedade fechado porque isso nos dá garantia contra ventos por exemplo se for uma área muito plana contra a deriva de venenos assim como eu mencionei anteriormente então em resumo as zonas energéticas elas são definidas de acordo com a frequência de visitação e manejo então a gente vai agrupar todos os elementos de acordo com a frequência de visitação e manejo similares tornando o manejo muito mais eficiente assim porque eu não vou ficar para um lado e para o outro desesperadamente tentando resolver o manejo de determinados elementos e se um elemento me exige muita muita manutenção é importante que ele esteja próximo de onde eu fico mais tempo porque senão eu vou ter que demandar muita energia para percorrer também o trajeto para chegar nesse elemento então a gente em resumo diz que a zona 0 a gente passa a maior parte do tempo dentro dela interagindo com ela a zona 1 a gente interage diariamente a zona 2 a gente interage de 2 a 3 vezes por semana a zona 3 ocasionalmente então eu não tenho uma rotina eu vou lá por ocasião a zona 4 sazonalmente então por exemplo a retirada de lenha é uma coisa feita uma vez por ano e a zona 5 a gente só vai sob demanda então no meu caso aqui a zona 5 é onde eu tenho a captação de água no riacho então eu só vou na captação de água quando a captação de água fica obstruída por algum evento de chuva forte ou por tempo mesmo ao longo do tempo a sedimentação vai tampando as entradas do filtro que eu tenho de captação e eu tenho que ir lá limpar então em resumo olhando o sistema hipotético com anéis concêntricos o sistema concêntrico nós temos as pessoas que a gente chama de zona menos 1 porque é a nossa cabeça que pensa como vai ser feito o planejamento a zona 0 que é a casa ou assentamento se for coletivo a zona 1 que é um lugar frequentemente visitado uma horta do dia a dia a zona 2 que é um cultivo semi-intensivo com produção de alimentos pequenos animais estufa etc a zona 3 é aquela que é ocasionalmente visitada onde eu vou ter então sistemas agroforestais pastagens e plantios comerciais a zona 4 vai ter um cuidado mínimo que é onde eu vou estar colocando então elementos que vão ser alvo de extrativismo a retirada de biomassa como combustível e também madeira a lenha e a zona 5 é a zona não manejada é a zona de preservação inspiração meditação proteção e tudo mais que você quiser por exemplo uma caminhada e assim por diante talvez um circuito de trilhas também vem muito a calhar dentro do turismo rural então a lógica que está por trás das zonas energéticas é pensar quanto tempo eu vou gastar e quanto de energia eu vou gastar para fazer o manejo então dentro disso eu tenho que lembrar que eu vou estar partindo de uma origem e que é para eu fazer o manejo de coisas que estão mais periféricas na propriedade eu vou gastar mais energia me deslocando então eu gasto menos energia fazendo o manejo daquilo que está próximo da casa e vou gastar mais energia para resolver aquilo que está longe de casa e inversamente proporcional a energia tem o tempo então eu vou passar a maior parte do meu tempo dentro da casa ou muito próxima dela e vou passar pouco tempo na medida em que eu vou para regiões mais periféricas do ambiente planejado por quê? porque esses elementos que vão estar na zona periférica demandam menos atenção então é um ganho de tempo e um ganho de energia que nos permite então otimizar a nossa força o nosso trabalho e nos propicia ter mais tempo para dedicar a outras coisas dentro de uma perspectiva individual é esse o raciocínio que está considerado agora eu preciso levar isso para uma perspectiva coletiva então na medida em que eu vou trabalhar o planejamento coletivo seja numa ecovila seja num distrito enfim eu posso trazer esse raciocínio para além dos núcleos familiares então eu tenho aqui por exemplo três núcleos familiares e se eu pegar esses anéis concêntricos aqui e colocar ao longo de cada núcleo familiar e cruzar e sobrepor eles em algum momento a zona 2 de 1 vai sobrepor a zona 2 do outro a zona 1 vai sobrepor a zona 3 vai sobrepor e assim por diante e aí eu vou levar em consideração essa distância que eu tenho entre um uma unidade um abrigo uma família e outra família e estabelecer zonas de uso comum então é muito comum dentro de ecovilas serem estabelecidas as zonas zeros que é óbvio os abrigos das pessoas mas também a zona do entorno da casa que é a zona 1 onde eu vou ter os tratamentos de fluentes a horta de cada um e aí a zona 2 já permite que eu estabeleça uma relação coletiva onde eu vou ter a criação de animais por mais de uma família assim por diante e posso até ter dependendo da distância entre as casas aqui uma zona 3 conformada aqui no meio mas via de regra se configura assim é geralmente zona 1 no máximo zona 2 e é claro se eu ver uma quarta casa aqui uma quinta aqui e uma cesta aqui essas células continuam se arranjando da mesma forma e nas zonas mais periféricas então nós vamos ter a zona 3 a zona 4 e a zona 5 então fechando a zona tampão de proteção de todo o núcleo habitacional que está envolvido no planejamento desse espaço coletivo e aí algumas aplicações na prática vamos dar uma olhadinha aqui são elementos nas zonas energéticas no sítio onde eu moro tá então a gente tem a zona 1 aqui a zona 0 não aparece porque a minha casa está aqui ó pra cá pra direita da figura não dava pra enquadrar tudo aqui tem um galpão tá isso aqui é um telhado no galpão então eu tenho a zona 1 com produção de alimentos de curto prazo a zona 2 que é o entorno da saúde onde eu tenho algumas frutíferas que estão aqui e dentro da saúde eu tenho peixes então vamos dar uma olhadinha aqui ó zona 1 eu tenho horta tratamento de efluentes ferramental que fica aqui nesse galpão o viveiro que também fica aqui nesse galpão na zona 2 eu tenho peixes a produção de biomassa aquática que é aquela planta que está sobrenadante a gente coleta ela e traz para os canteiros e usa essa planta como cobertura morta de canteiros pequenos animais lazer enfim aqui a gente tinha galinhas introduzidas aqui nos dias de hoje a gente não tem mais por causa dos predadores mas enfim então essa zona 3 aqui vai contar com sistemas agroflorestais e plantios plantios de espécies anuais enfim aipim feijões milho assim por diante e a zona 4 que é basicamente um eucaliptal com algumas espécies silvestres que vão brotando espontaneamente é a nossa bomba de biomassa que nos fornece lenha para aquecer água para cozinhar esquentar a casa e a zona 5 é a produção de água então é a floresta intocada que em algum momento nos gerou serrapilheira também quando nós chegamos no sítio nós não tínhamos biomassa para fazer o plantio a gente pegava na floresta e é claro a inspiração para a gente fazer a mímica do que acontece aqui no restante do sítio porque essa mímica aqui é o processo mais eficiente de evolução dos ecossistemas dentro desse contexto que está colocado aqui vamos fazer então o sobrevoo para ver como é que funciona a disposição dessas zonas dentro da mesma propriedade a zona 0 a casa nós só temos como estrutura que fica praticamente na entrada do terreno praticamente na entrada do terreno ela fica a 30 metros da entrada da estrada de estrutura construída nós temos a casa em um galpão esse galpão também é zoneado ele tem um zoneamento que leva em consideração o quanto de atividade eu vou exercer para cada coisa que está disposta dentro do galpão então as coisas que mais usam mais perto da casa é as coisas que menos usam mais longe da casa é basicamente isso então mais perto da casa a gente tem o ferramental depois a gente tem a lenha depois a gente tem o viveiro e por último a gente tem o galinheiro o galinheiro basicamente a gente vai abrir de manhã fechar de noite para as galinhas entrarem aquela coisa toda e atualmente o galinheiro não está sendo utilizado como galinheiro a gente está trabalhando a ideia de reinserir a galinha ou transformar num local de compostagem coberta sem uma dinâmica parecida mas mesmo a compostagem também exige menos menos manejo enfim menos frequência de manejo a zona 1 ela vai ela vai sediar uma série de canteiros modulares que a gente planejou que tem um metro e meio de diâmetro que é para poder ter o alcance do braço e eles são modulares também para poder receber em cima um galinha do móvel para poder fazer todo o manejo de limpeza do canteiro é um total de 49 canteiros a gente terminou essa implantação agora nesse momento pandêmico antes nós tínhamos uma mandala só que a mandala como ela não é modular ela não permite você tirar o galinho de um canteiro para outro porque os canteiros tem formatos diferentes e nós tivemos também que nesse sistema modular montar um sistema de irrigação que a gente chama de sistema chuveirinho que é um sistema por gravidade que usa microaspersão de cima para baixo e que tem um gargalo feito com garrafa PET que a gente conseguiu num vizinho que trabalha com reciclagem nós não consumimos o PET enfim e aí nós fizemos esses chuveirinhos para cada canteiro e a zona 1 vai sediar também o próprio galpão o sistema de tratamento de fluentes da casa com bacia de vapotranspiração e com o círculo de bananeiras nós temos dois círculos de bananeiras um para a parte da lavanderia e o outro para a parte da casa que recebe chuveiros e pias e isso foi necessário porque a gente criou os meninos com fralda de pano né Grazi então assim a limpeza da fralda de pano movimentava um volume muito grande de água que para nós não é um problema enfim mas né e aí um círculo de bananeiras mesmo que dimensionado para quatro pessoas não foi suficiente a gente teve que fazer um segundo e essa divisão atende tranquilamente no entorno da casa da zona 1 tem ainda a zona de manobra do carro porque a gente entra com os carros enfim na casa e essa zona 1 ela já ela se comunica com o açude numa porção e com uma zona 3 que é a margem do riacho que faz um dos limites que é esse que está atrás de você aí né e do outro lado ela faz ela faz contato com a zona 3 do SAF no anfiteatro então ela fica muito bem delimitada por vamos dizer assim transições naturais quando eu saio do plano e começo a subir o morro eu saio da zona 1 vou para 3 quando eu saio do plano e vou para a água eu saio da zona 1 vou para 2 ou quando eu chego no riacho também vou para a água enfim aquela coisa toda a zona 2 é só o açude e o entorno certo a zona 3 todo o anfiteatro a gente começou esse anfiteatro é interessante porque ele tem uma exposição para o oeste que foi onde a gente começou o SAF né Grazi porque a gente viu que essa insolação para o oeste ela tipo só parar de pegar na casa 13 e meia da tarde a insolação continua nessa encosta voltada para o oeste até umas 5 e meia que é o outro lado ali atrás do açude é o outro lado atrás do açude então assim tem mais insolação tem mais fotossíntese vamos investir aonde e é importante que a zona 4 está atrás daquela parte ali mas os eucaliptos vinham até a beira do açude então a gente saiu montando uma zona 3 expandindo para cima de uma zona 4 transformando o que era a zona 4 em zona 3 exatamente aumentando a energia depositada e modificando o local isso e até porque a gente não precisava ter o eucalipto do lado do açude enfim e numa encosta com boa insolação né sim e aí nós implantamos começamos a implantar esse safi em 2013 hoje ele já frutifica tem cítricos tem acerola acerola tem palmito a gente já tirou dali palmeira real né enfim e tem também jussara palmeira jussara plantar agora está com açafrão também ali no meio né e não tem bananeira sabe então assim a gente eu deixei a bananeira porque esse anfiteatro ele tem esse lado oeste depois ele vai virar para o lado sul e aí eu disse que o lado sul teria que pegar espécies tolerantes a sombra e umidade e aí a gente deixou esse lado sul basicamente para tentar a bananeira e a palmeira jussara que é um consórcio que está funcionando bem não que a gente não vá inserir outras espécies a gente está inserindo outras espécies mas a gente vê que as outras não conseguem ir tão tão bem quanto a palmeira jussara e a bananeira e aí depois a gente tem uma exposição ainda desse anfiteatro que fecha para leste que é a encosta que a gente está menos trabalhando porque ela é mais estreita e ela é um pouquinho mais de difícil acesso também né mas enfim a gente tem várias exposições para testar diferentes consórcios e quais espécies vão se dar bem ou não e a zona 4 basicamente a gente seguiu o que já estava feito que é o talhão de eucalipto a gente maneja esse eucalipto a gente tira lenha todo verão e a gente precisa ter a lenha pensada para dois anos porque a umidade do ambiente é tanta que a gente precisa deixar a madeira secando bem secando dois anos ela fica no galpão ela não pega sol então ela seca lentamente mesmo e é basicamente eu acho que um meio hectare de zona 4 então eu diria assim que a gente tem dos dois hectares e meio um e meio de floresta de zona 5 talvez um pouquinho mais porque a gente pegou um pedaço aqui da encosta onde tem o SAF que é muito íngreme a gente deixou vai ser zona 5 não tem porque ficar brigando com a inclinação então um hectare e meio de zona 5 um meio hectare de zona 4 que eu acho que mais ou menos é isso que dá e o hectare que falta aí a gente aliás o outro meio hectare porque dá um e meio meio dois o meio hectare é o que a gente maneja entre zona 1 2 e 3 e por fim trazer uma imagem motivadora vamos dizer assim esse é um esse é um um espaço de planejamento no Nepal que só de olhar enche os olhos de vontade de começar a planejar né e com isso encerrar os conteúdos da aula de método de planejamento espero que tenham gostado aí dos conteúdos tchau